Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente, o sol vai estar lá Mesmo com guerras, com perdas, tão óleo pro topo, o bloco vai estar lá A dinastia continua Fazer agora uma no rio sem beleraxia, porque cê tá ligado em rima é rara Hoje eu vou matar meus luzes e vencer um pão gostica rara Nunca entendendo não, olha só que blusa essa, cê tá ligado que o dono que te abogenta Não dá, cê tá ligado eu chego ali no vale, agora eu vou chegando e vazando aqui no cristal Aê, são quatro, tu rumo a oito, tua cara parece até um pacote de biscoito Aê, é só exemplo, eu faço improvisinho pra mim, então passa tempo Aê meu homem, qual é o problema, a batica é mais vagabundo que biscoito e de maizena Aê meu homem, eu balei, eu fico no maior do dono, do remoto também O papo é reto agora, você tá baguando, nesse grano você é um biscoito, é o espantalho do Vandangos Eu tava fugindo, eu tava achando que é trapigante, mas vai sair oprimido Então fica duvido que tu vai sair do trilho, o espantalho é um caralho, o cego sabe do de mil Os atletas, a manhã, mas vai sair do outro, eu te pôr, a amanha, eu vim pôr, a cama não tem uma alegria Aê meu homem, que não sou melhor ninguém me atura, essa busa fudida tu achou no samplura Tô ligado, mas o tio, o mundo já é pereza, o dog pega um like, te arrebenta e tenta o aviço Pra mim é muito sério, mano, eu sigo na minha filha Se pensa que me diga que o perda do teu corpo é um suquinho Então, mano, eu posso até errar a vida, tu viu? E tu parece até um brinquedo, né? O papo é retombudo com champanhe E meu sabo de milho que com meu vagalinho da tua mãe Vai, 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 vai Se eu saber, mano, eu posso passar, se vai Então fica tranquilo que minha rima é um tijolho E a tua mãe, ela é cara com um salvo de olho E eu tô pensando pra ver a coisa que eu ganhei E eu tô com a rapaziada que eu gosto na alegria Mano, não entendi essa parada Mano, tá ligado? Eu faço a rima improvisada Tá ligado não? Neguinho, eu não me calo Eu vou matar vocês dos aqui, são bonsai E quem quer falar de mãe é perto do sinto Do senhor é meu filho, porque tua mãe não tinha trouxe pra filha Eu tô falando que eu fico hoje, tem que eu cheio a garacheira e me distorce É feio pra caralho, não é de Jesus A fila pra comer, tua mãe tá maior do que a fila do sul Tô maturado de barra, namorando a criança aí, tô com medo e espionada de doença Luta que o pariu vai entender, sua mãe tá tão suja, tá tão velha que ninguém aqui quer correr Isso é só, não tem garima que Jesus, que ela não se acabe, ela já tá saindo pus Mano, olha o seu incenso a gás, só vai dar um dia em dois mil reais, mas pera, arrima a proposta E se com reais não, pera, ela dá porque ela gosta Ah, dá porque ela gosta, mano, eu chego e dou a resposta Tu tranca de costa, e a função do Dogman é só chocar tua bosta Deixa eu ver o round Mais dois minutos, quem terminou, começa Eu disse, vamos que eu vou lá, em giro Eu gosto natural Aê, 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 sou o pivote, eu faço xixi Dou uma gastada do dois filho do Francisco Procura, mano, aqui é nova estrela Dois filhos do Francisco, nada, isso é dois filhos do capeta Aquele campeão, eu ponho mais do que maguila É bozinho, companhia, guio e hoje é capifila O que eu vou lá, na hora do meu rapor Isso foi o jogo da vida e eu nunca vou ganhar bem cedo O jogo deve do caralho, minha mano é muita queda Tu tá torcendo pra ganhar o jogo da minha vareta O que eu vou lá, no meu problema Eu tô contra o pecado, é puta e eu sou um gênio Mas para de caô, comigo ninguém se mete Porque pessoas pretas e nem andar de patinete Tu nem vai poder ganhar, na hora eu tô infeliz Na hora, moleque, essa é minha matriz Para de palhaçada, meu papo de valeta Dá pra não cumprir, talvez porque eu ganhei na boleta Aí passa aí da vida, te amei bem, deixa que tira Falar indo pra caralho e você não vai adiante Com esse poderzinho de que eu teletar bis traficante Vai morrer no chupar, ou eu tô em reja Mas não tira a mega zorde, agora você tá censurado Aê meu velho, hoje não pode falar de putaria Mas eu tô com muita buqueta no meu forte Que a única coisa que eu tô cacicando é a sexologia Aê, cê falou que cê manda mais na roleta Vagendo agora, mas não tá ligado, é muita treta Porque o trono tem valor e já o comento Eu comi só vai porque eu liguei 0800 Vagendo agora, mas não sabe que improvisadores é o teletor Fica na moral, eu sou o teletor de cada hora que tá chão Vagendo agora, mas não trabalha e você passa mal Porque você é uma carranca, eu ponho pro teletor Pra comentar, não é aquela velha manca Já? 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 Calma eles nervos! Aí! Acabou rápido esse rosto aí Foi nada Edu, eu tô no tempo perfeito Confio Aí Júnior! Então! O que é que tá acontecendo com esse mic já filho? Deu merda? Nada não, nada não, porque tem seis paradas aqui, depois dessa batalha a gente... ...peuta lá, te empurra, espete certas coisas, mas... Rolou uma parada que a gente... ...buncedão no B-Rap, tá ligado? Doug e Knucho contra P.K. e Budi Poke. Marona, quem gostou da rima do freestyle do MCP, P.K. e Budi Poke. Uou! Marona, quem gostou da rima do freestyle do meu irmão... Doug e Knucho! Uou! Doug e Knucho! Uou! P.K. e Budi Poke. Uou! P.K. e Budi Poke para a próxima. Alguém me arruma uma canheta, por favor. Está até a cega, né?